O que é o tópico número 4? Que não quer gastar energia para obtê-la, ou seja, é uma parte nossa, egoísta, que não quer fazer com que o balanço das energias, o equilíbrio das energias se aconteça, se complete. E, portanto, essa parte é uma parte que não percebe de que, enquanto esse balanço de energia, enquanto esse equilíbrio, essa troca de energia não acontecer, o universo também não tem como oferecer de volta tudo que ele tem de disponível e que poderia estar sendo usado para criar bem-aventurança, criar bons caminhos e um bom desenvolvimento. Então, essa parte nossa, egoísta, ela não quer pagar o preço porque ela acredita que vai faltar. E, então, o sentimento principal, um deles é esse, é o sentimento de falta. O outro é o sentimento de autoindulgência, ou seja, um sentimento de dizer, mas eu sou fraco, você é forte. Então, é como se dissesse assim, não, mas eu não quero pagar o preço porque você tem mais do que eu. Então, essas duas situações fazem com que nós nos lancemos para o mundo e o mundo olha as nossas necessidades e nós olhamos as nossas necessidades perante o mundo e nós não conseguimos, de alguma forma, fazer com que esse fluxo aconteça. Ou seja, eu ofereço para o mundo as minhas reais capacidades e o mundo não tem como, como dizia a Kafka, não tem como fazer a não ser se ajoelhar aos meus pés e dizer, sim, eu amo, aqui está o que você precisa. Então, essa situação, ela precisa ser restabelecida conosco. Ela precisa ser olhada com mais calma e esse tópico do capítulo 3 é o lugar adequado para que nós possamos fazer todas essas reflexões. E elas aparecem de uma miríade de formas. Elas aparecem nas nossas relações quando eu acredito que eu não preciso dar tudo que eu posso dar para o meu parceiro ou minha parceira. E ela, assim mesmo, ou ele, assim mesmo, tem a obrigação de estar comigo dentro do nível de amor que eu gostaria de receber. Então, o guia do Petro, no capítulo, diz assim, é como se você quisesse comprar uma mansão, um castelo, pelo preço de uma choupana. Ou seja, é como se de alguma maneira eu não estivesse acertando o balanço da energia, o balanço do valor. Ou seja, qual é o valor? E essa questão do valor, ela é muito difícil de responder. Por quê? Porque o que é valioso para mim pode não ser valioso para você que me ouve. Nós temos níveis diferentes de valor. Nós temos maneiras diferentes de dar valor a esse valor. E, portanto, tudo isso é muito complexo. Mesmo assim, nós sabemos que, de alguma maneira, algumas pessoas se aproximam de nós com o objetivo de criarem algo bom nessa relação. E, nesta relação, nós precisamos honrar o valor que nós estamos recebendo dessas pessoas e o valor que nós estamos oferecendo para elas. E toda vez que esse valor tem um certo desequilíbrio, alguém vai falar. E eu? E esse alguém é o ego. É a parte nossa que está sempre medindo no mundo para saber se ela está bem adequada ou não. E eu não estou aqui discutindo o ego nesse momento. Nós teremos outras oportunidades para falar sobre ele de uma forma muito mais aprofundada. Mas o ego tem uma parte que é extremamente nociva e que nós todos já começamos a olhar. Mas existe também um ego positivo que faz com que nós olhemos para dentro de nós e digamos assim, Nelson, é preciso olhar melhor isso aí. Afinal de contas, para você ter um carro novo, você tem que oferecer energia do seu trabalho, do seu dinheiro para todas aquelas pessoas que desenvolveram, fabricaram, produziram, controlaram, entregaram, limparam, perceberam todas as necessidades das pessoas que gostariam daquele tipo de carro. e isso tudo precisa ser pago. E quando eu falo isso, pago fica mais fácil da gente perceber porque tem dinheiro envolvido, tem moeda de troca. Agora me diga, como que eu posso fazer esse balanço numa relação amorosa? Então, essa parte do pagar o preço está intrinsecamente conectada com uma parte nossa, egoísta, que quer receber tudo, mas quer dar muito pouco. Ou então com uma parte nossa que quer receber do mundo um feedback, uma informação de que o mundo está receptivo a mim. Então, se eu recebo essa informação, aí eu fico contente e aí eu ofereço para o mundo. E então, essa relação que eu vou estabelecendo no mundo não é uma relação, vamos dizer assim, equânime de troca, mas sim uma relação onde alguém está aguardando uma informação para saber se é seguro dar um pouquinho para aquela outra pessoa ou situação para testar se aquela situação ou pessoa é receptiva a mim. E aí eu crio um balaio, eu crio uma confusão onde o amor não consegue fluir, onde a abundância não consegue fluir. Portanto, essa relação, essa lei de pagar o preço, essa lei de precisarmos estar em contato com os processos da nossa vida para estarmos dispostos a perceber o valor que nós estamos oferecendo. e também querer que esse valor seja de alguma maneira reconhecido pelo mundo e pelas outras pessoas através de uma troca equânime de energia, ele é muito delicado e essa delicadeza precisa ser vista com os olhos que o guia coloca nessa parte do tópico onde ele diz não é possível as pessoas que têm autoindulgência ou seja, que elas querem receber tudo sem dar nada em troca elas não vão conseguir ter bons sucessos na vida. E o universo vai oferecer isso de forma muito clara. Portanto, é como se eu dissesse eu vou em direção a uma pessoa ou uma situação oferecendo menos do que o que eu quero receber de volta. E, obviamente, o universo vai me oferecer uma pessoa que não é doadora ou ele vai me oferecer um produto que não é tão bom assim ele vai me oferecer a sensação de eu haver sido enganado ou trapaceado mas eu não percebo a minha trapaça eu não percebo o meu auto-engano e também o engano que eu estou querendo impedir as pessoas. Então, basicamente, esse capítulo nos deixa a uma informação e uma meditação sobre os nossos passos os nossos caminhos as nossas formas de estarmos no mundo que nós precisamos sempre estar em contato com o valor que nós estamos oferecendo para o mundo. Porque uma vez nós tenhamos a certeza de que o valor que nós estamos oferecendo é realmente compatível com o que está acontecendo à minha frente o universo não tem nenhuma outra forma a não ser oferecer o mesmo valor de volta para mim. o mesmo valor que nós estamos em seguida o mesmo valor que nós estamos nos vemos em seguida